Então, vamos dar uma olhada, mano. Sagão aqui não mostra, né? Mas lá, lá vai estar mostrado. Reparo, chegou. Bora ver, parceira. Bora ver. Ai, meu Deus. Na teoria, ele precisa atacar uma vez, né? Play. E as outras vão começar a ser concentradas no alvo que ele tá mirando. Vamos ver. Na hora a gente lê. Vem, 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 vem pra live. Vamos, Sagão. Vamos, Sagão. Sempre usei você, mano. Desde o começo. O famoso Saga Bait. Quem lembra, mano? Ele está aqui em respeito. Só que o que sumiu daqui foi os carinhos de fogo, né? Os menininhos de fogo. Oh, my God. É, oh, my God, mano. Oh, my God. Sua esperança é tentar mandar a boa aí no Saguinha, velho. É isso. Vai fazer a braba? Ih, mandou pra ele mesmo. É, não tem muito como não bater nele, né? Mas vamos lá. É isso que eu quero. Enferrando que ele mandou essa mesmo, velho. Caramba, ele puxa pra ele, só que o negócio vai pra outro. Interessante, hein? Olha a pedra. Doku, Doku. Tá, na próxima vai. Esqueci de olhar a habilidade dele, como é que estava, mano. Saga Bait e Ikki, chefe secreto. Não, faltou o Ikki, não. O Ikki não joga sozinho, não. Não vem com essa, não. Sem o Babel, o Ikki não é ninguém. Ele mandou pra pegar o Radamante? Tá, não pegou, não, parceiro. Pegou ou não, e na próxima tu tá morto. Tá bom. Tá bom. Radão, Radão. Canta que nasce outro. Meu amigo, a Athena vai... Meu gato. Tá, o que a gente faz aqui? Esconde o Milo. Esconde o Milo e manda dois Saga. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A Saori dele. Gasta as quatro, que eu quero ver. Entendeu? Será que ele vai mandar o negócio pra outra pessoa? O Shun vai bater de qualquer forma. Enfim, tem um set, dá pra mandar o Saga duas vezes. O Milo aqui, a menina... Ah, eu tenho que mandar pro Saga, né, mano? Só que deixa eu ver quem ele tem pra tirar do Saga ali. Ah, não tem ninguém, velho. Ele não tem ninguém, cara. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui, mano. Toma, toma dragão, safado. Toma dragão. Então, mano, era pra eu tirar o doco dele agora, mano. Ah lá, não adianta, não adianta. Não quero saber de nada. O negócio é sobrar pro amigo nosso ali. Aqui, ó. O negócio é sobrar, filhote. Opa. Meu amigo. Já tá valendo, já? Passivo. Eita, alguém printa aqui, mano. Depois a gente lê, depois a gente lê. Explosão Galacta. Aquele chocolate. Explosão Galacta. Aquele chocolate da hora, mano. Ah, o cara tá com três asas. Da onde, mano? Morreu o Hada também, o Milo também. Foi todo mundo. Explosão Galacta. Tome. Tome. 420 mil. Explosão Galacta. Ah, mano. Eu matei todo mundo que tava com a parada do Shun. Quer ver em ação o Shun, mano? O Saga não vai deixar, não. Porque ali eu podia gastar energia pra... Foi mal. Foi mal, Atena. Foi mal, Atena. Não, meu. Não Milo, não. Não Milo, não. Explosão Galacta. Eu podia gastar o Shun pra matar um doco. Aí, ó. Mas, né? Explosão Galacta. Ih, tem que passar duas aqui, mas ele tira, né? Ih, ferrou, hein, rapaziada? Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Faz isso aqui. Tinha que ter botado tudo pra Atena, mano. Depois que tirou de Lara pra Atena. Aí você quer mandar nele? Então toma aqui nele. Entendi. Agora toma aqui nele. Entendi. Ai, meu Deus. Tá vivo. Galacta. Galacta. Ele é muito ignorante, ele, cara. Não deu tempo, Shun. Pra você jogar com esse carinha, esse novo amigo seu, você vai ter que pegar aquele reparo de armadura que os caras anunciaram lá, mano, que a gente mostrou no canal. Senão ele não vai deixar você jogar, mano. Você marcou, ele mata. Marcou outro, ele mata todo mundo. Não vai sobrar aqui, hein? O Shun vai bater, mano. Galacta. Meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aí, chacão. Não, chacão. Ele acabou, tá sem energia. Entendi, entendi, bro. Temporine. Ele vai tirar o do Shun depois? Hum, o ruim é se ele mandar o Abafar, né? Se dane. Galacta. Cangrou aí, filhão. Complicado, hein, Jorjão. Complicado, complicado. Negócio de ter que mandar sempre a mesma jogada da outra, mano. Na primeira partida eu mandei porque o cara não tinha ninguém pra tirar. Aqui o Milo dele já, mas, irmão, pode sobrar um sangramento ali no, 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 né? Na base da loucura. Aqui realmente não precisa, né? Só que o Shaka dele vai fazer alguma coisa ali, rapaziada. Se o Shaka dele tiver o desacelerador em geral, já era, pô. É isso que eu tô falando. Mas aqui ele, no meio, ele não tem ninguém apelão ali. Então a gente vai, vai, vai zunir ele da face da terra. Mas, entenderam o que eu quero dizer? Entenderam? Ele tá gastando, tá no automático. Mateus, Ronaldo e Luiz, Luiz de Carazinho? Caramba. Hype roxo, rapaziada. Vamos aqui, vamos mandando, mandando tudo. Cadê? Toma. Ele. Tá bonito. É que o cara tá no automático, velho. Essa aqui, né? Deu pra ver a Galacta ali, vocês viram? Ele morreu antes, né, mano? Silvio! 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 É, tá na loucura. Que isso, velho? Ah, não. Meu amigo, meu amigo. Poderia ser pior. Pelo menos o cara não tem... Não tem... É o que que eu ia falar? Ah, chaca. Chaca. Pelo menos o cara não tem chaca. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Tamo rápido, hein? Tamo rápido, hein? Vai, Luninha. Olha a pedra. Aí, ó. Aí, ó. A zoeira agora com o nome. Opa. Opa. Nem tanto, né? Nem tanto. Batei uns, uni o outro. Aí no outro a gente faz isso aqui. Impergável Potato. Tei. Não sangrou? Sangrou lá, ó. O outro. Nada a ver, mano. Não sangrou de novo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Bora. Tá entregue. Saga tá legal, né? Saga tá batendo bem, né, mano? Saga tá batendo bem, mano. Marco mais tanque, mata os mais fracos. Uou. Não. Aí não. Não, 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 não. Aceito sim. Suggestões de tudo mais, né? Não. Tá tudo nosso, mano. Ah, pô. Shun, Nébula. Não. Aí não, 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 não. Não, não, não. Tá escrito o que tá escrito sobre o Shun na regra do jogo, né? Você sabe quem escreveu, mano. Tá a nossa assinatura lá, velho. Não, 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 não. Não, não, não. O cara que fala, o chat que falava aí uma vez aí pra marcar a Milo, sei lá, a galera. Não, tá maluco, rapaz? O Shun aqui é o matador de tanques. Se proteja aí, filhão. Se proteja aí, filhão. Deixa eu ver o que a gente faz agora. Ih, a gente vai jogar com todo mundo. Vish. Vish. Vai, Luna. Vai, Luna. Vai, Luna. Um negócio aqui só pra, só pra, só pra, né? Não é mal pra ninguém, né? Um negócio aqui. É. É, ele não, ele não. Esses caras deitam tudo, né? Vou deixar um aqui só pro Shun ser feliz depois, mano. Taca, Maré. Agora eu posso mandar nele, mano. Eu tenho que ir mesmo chegar no do Shiryu, de mandar nos outros. Eu quero mandar nesse cara aqui. Quero ver o que acontece com esse pozinho da June. Meu irmão, se esse cara... Meu irmão. Meu irmão, se ele não morreu, morre nós. Meu irmão. Ih. Ih. Olha a pedra. Dá uma espalhada legal, dá uma espalhada legal. Mas eu acho que a gente morreu. Vou até deixar ele fazer a cena dele também. Meu amigo. Por que que esse cara não tá rápido, velho? Meu amigo. Ai, 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 ai. O escudo dele absorveu um só, mano. Mas tipo, é o seu filho... Não, mas na verdade, ele não morreu com o dano inteiro. Ele não vai devolver pra mim e eu vou morrer. O negócio dele é quando ele absorve, tipo, dois escudos, mano. Né? Se tu não me matar, o Shun te mata. O Shun vai fazer você chorar. Opa! Venha comigo. Toma. Viu? Bati tão forte que caiu a tomada do carregador dele ali, mano. Tomada do roteador. Mano, da hora pra caramba o reparo do Sagão. Mas ele continua sendo aquele papilão. Papilão não. Papelão de sempre, ó. Vida a ser. Daí, a minha comp aqui, nesse esquisito, tá bem suicida. Porque, né? Eu, pra jogar dois com ele, tenho que não jogar... Nossa, e pode crer, minha comp... Ah, vocês estragaram minha comp, mano. Ah, vocês ficaram botando na minha cabeça que tem que bater duas vezes com o Saga no turno 2. Mas, meu filho, então eu não posso usar o Shun aqui mesmo, não. Porque o Shun no turno 2 é pra gastar a energia dele, né? É, não, não. É, mas aqui era só trocar, né? Bota alguém ali que não gasta. Tá, mas eu falei que tinha que botar alguém ali no lugar do Shun. Talvez um Doku, pro cara ter vários problemas pra lhe dar, né? Não é pra soltar o Doku e o Saga no mesmo turno, mas, né? Um ou outro ali vai fazer um estragão, mano. Um estragão. Doku, se não mata um, bate em geral e mata todo mundo. E o Saga bate em geral e tenta matar um ali. Ele garante, mano. Na morte, na morte. A parada é... Falo, ai, esse cara é o counter supremo do Shiryu Divino. Porque ele bate ali e o cara já era, mano. Meu irmão, tá aqui duas tijoladas nele. Não, 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 não. Aí na outra, tá aqui uma tijolada só. Só que o Shiryu tinha marcado outro amiguinho, então me deu três facadas. E como eu disse, nesse segundo turno, se eu quiser soltar duas vezes o do Saga com a Luninha, eu não posso soltar a Juni. E aí, filhão? Aí, meu filho? Aí quem chora, né, velho? Não é a família do Shiryu Divino, não. É o... É o... É o Kano. O Kano vai perder o irmãozinho, mano. Sem zoeiro, mano. Então... Pô, não é assim, não. Não, dá pra fazer um negócio God, mano. Eu que não tenho a Atena. Podia ter uma Atena aqui sobrando, entendeu, mano? E aí, né? Dois gerando energia. Aí, olha, aí, aí, tá. Aí sim, hein? Aí sim. Dá pra botar os dois ali, uma proteçãozinha. Aí vai Milo e ele batendo pra caramba. Ia ser quase essa mesma compra aqui, né? É, podia tirar. Botar a Atena aqui, que ela depois passa a ser um daninho. Ela substituir nosso Shum aqui. Eu botei ele aqui mais pela nostalgia do tempo em que jogávamos com o nosso Fire Boys de Nebulosa Gêmeos. Quem lembra, mano? Que a nossa tinha um Saga Bait lá, que todo mundo... Meu Deus, bota fada e negócio de vento nele, cara. Bota Narciso, bota alguma coisa, mano. Porque ficava um bolado que o meu Saga usava felina. Meu irmão, o Saga era Bait. A gente fala, não precisa explicar agora, né? A galera já aprendeu a lição assistindo a gente jogar antes. Mas é isso. Ficou uma comp bem rápida, mas... Canhão de vidro, né? Canhão de vidro. Alguém com uma compzinha um pouquinho arrumada, né? Faz a boa. Botamos duas Iris ali. Ficou legal, mano. A gente tava até que bem rapidinho. Tava maneiro. É isso. Tava maneiro.